Oi, aqui é a Selimara do Feed Rato de Anábia. Que tal um pouquinho de histologia hoje? Fica aí depois da vinheta que a professora Marta Marcondes, fera no assunto, vai conduzir vocês para o universo maravilhoso do roxo e do rosa. Ok? Roda a vinheta. Como a Selim falou, Deus estava pensando numa bomba. Essa bomba tem extensões, que são veias, artérias e capilares. Devem ter também uma estrutura parecida com essa bomba. E eu vou mostrar para vocês, microscopicamente, como é o jeitão dessa estrutura. Falar para vocês um pouquinho sobre as veias, artérias, capilares e também o coração. E são eles que coordenam essa coisa. Como é que esse sangue, que esse líquido vai se dispersar pelo corpo. Amfíbio, réptil, essas câmaras cada dia que se comunicam. Olha que doido. Só nos mamíferos é que tudo foi fechado bonitinho. Acho que Deus foi fazendo os ensaios aí, né? Para ver o que ficava melhor. E só nós, mamíferos, é que temos todas essas câmaras fechadinhas. E cada uma no seu pedaço aí, circulando esse sangue. Mas vamos falar um pouquinho dos vasos, né? Primeiro assim, nós temos veias e artérias, tá? E essas veias e artérias, elas têm camadas. Então, isso que é bacana, né? Então, quando a gente vê aqui, ó. Tanto veia como artéria, esta camada aqui que é a íntima. Tá vendo? As duas têm a íntima. E a íntima, gente, ela é feita do quê? Endotélio. Beleza. E endotélio, gente, é feito do quê? Feito de epitélio. São células epiteliais achatadas, né? Então, é o epitélio pavimentoso simples que nós temos aqui nessa íntima. Mas, assim, o endotélio é o local dos vasos sanguíneos que mais dão informações do que está acontecendo, tá? Então, é uma camada extremamente importante porque ela tem essa conexão, né? De falar o que está acontecendo e dar sinais do que está acontecendo lá naquele vaso sanguíneo. Tá, gente? Tem tanto veia como artéria, tem endotélio. E tem a íntima. Tanto veia como artéria tem essa média aqui, ó. Nós temos uma média feita do quê? De fibras musculares entremeada de tecido conjuntivo. E a adventícia é feita do quê? Fibras elásticas, fibras colágenas, que nós temos aonde, gente? Em tecido o quê? Conjuntivo. Muito bem. O que vocês perceberam de diferença entre a artéria e a veia? Pelo nosso desenho aqui. A íntima, legal, tá, né? Mais ou menos parecido e tal. Mas a média, por que será que essa artéria tem essa média que é feita de tecido muscular, nem entremeado com conjuntivo, com fibras, né? Por que ela tem que ser mais espessa? Porque na artéria nós temos o quê, gente? Uma pressão maior do sangue circulando aqui por dentro, tá? E não sei se vocês perceberam também que a luz, né? Que essa parte branquinha aqui, onde eu estou colocando o L, é o quê, gente? Na artéria a luz é um pouco menor e na veia a luz é um pouco maior, tá, gente? A adventícia na veia é maior do que na artéria. Isso mesmo, tá? Bom, então vamos dar uma olhadinha agora como que é o jeitão histológico. O endotélio, ele tem o quê, gente? Uma lâmina basal, tecido conjuntivo, né? Ele tem uma lâmina elástica interna, o tecido muscular liso, que é fibras colágenas elásticas, a adventícia com tecido conjuntivo. E nas artérias, né, gente? Nós ainda temos vasos sanguíneos que são específicos, são vasos do vaso, né? Que é aqueles vasos que nós chamamos de vaso avasório. Artérias eu tenho artérias que têm uma camada mais de músculo, né? Músculo liso. E eu tenho também artérias que têm, além do músculo liso, eu tenho uma lâmina elástica maior zona aqui. Tá vendo? Que é justamente a diferença de uma artéria simples para uma artéria elástica que a gente vai ver aqui, ó. Uma artéria elástica, tá? Na túnica média, eu tenho o quê, gente? Qual é a característica? É ter essas estruturas aqui que são de tecido, olha aqui, gente. Tá vendo, ó? Dessa, né, na artéria elástica, além do tecido muscular, eu também tenho essas fibras elásticas entremeando o tecido muscular, tá? Que é justamente a grande diferença entre uma artéria elástica, uma artéria muscular apenas, tá, gente? Então, olha que bonitinha aqui. nós temos a artéria elástica, ela tem toda essa parte de tecido muscular entremeado de fibras elásticas que vocês estão vendo aqui. A túnica adventícia aqui, né, da artéria elástica, olha que bonitinho, mais de pertinho, né, onde você consegue ver, tá vendo, ó, a túnica média da artéria elástica com o quê, gente? Com essas fibras elásticas entremeando, tá? Aqui, novamente, né, os vasos do vaso, né, que são pequenos capilares ou pequenas artériolas ou vênulas que estão alimentando esse vaso, né? Como é um vaso muito grande, então eu tenho que ter essa estrutura. Tudo bem? Na artéria muscular, o que que acontece, gente? Eu já não tenho aquele entremeado das fibras elásticas, né? Então, eu tenho uma quantidade muito maior, eu tenho uma quantidade de tecido muscular liso, mas eu já não tenho mais aquelas fibras elásticas entremeando essa artéria. Tudo bem? Mas aqui, ó, a íntima tá aqui, onde tô colocando a bolinha, a média tá aqui, de tecido muscular, e a adventícia tá aqui com tecido conjuntivo, fibras elásticas, etc. Gente, percebam aqui a média da artéria muscular, como vocês não conseguem visualizar aquelas fibras elásticas que nós tínhamos na média da artéria elástica, tá? Então, isso é importante vocês conhecerem. A artéria elástica, que ela tem aquelas fibras entremeadas de fibras elásticas, e aqui na artéria muscular, dá uma olhadinha, ó, histologicamente falando, você consegue ver só tecido muscular mesmo, tá? Então, tem lá, limitante elástica, que é o quê, gente? Que é o endotélio, a média, né, só o tecido muscular, e a adventícia, que é o tecido conjuntivo, com fibras elásticas também. Como eu falei pra vocês, né, essas artérias que são de grande calibre, né, ou seja, são grandes vasos, elas têm que ter uma irrigação própria, tá? Então, tem essas estruturas que eu falei pra vocês, vaso avasório, que são artériulas e vênulas, que vão fazer toda a irrigação deste vaso também, tá bom? Tranquilo aí? E as veias, né? Como é que é o jeitão dessas veias? Gente, como nós mostramos lá, né, na veia eu tenho também a túnica íntima, tá? Que é feita da mesma coisa, é epitélio, pavimentoso simples, é um conjuntivo que dá apoio a esse epitélio, e nós temos uma camada bem, né, bem simplinha aqui de tecido muscular liso. E a túnica adventícia, que é uma túnica maior zona que a gente consegue visualizar aqui também, tá? Normalmente, né, dependendo, quando você tá visualizando, a luz do vaso, da veia, é uma luz que você consegue visualizar com maior facilidade, tá? E normalmente, na histologia, a gente consegue ver as hemácias dentro dessa veia, tá? Porque o sangue passa por ali com menor pressão, e etc. Então, quando você faz o corte, às vezes é muito mais fácil você manter o sangue dentro da veia para poder ilustrar quando você tá olhando um corte histológico, tá bom? Ó, mais de pertinho aqui, né, agora a gente tá aumentando aí a nossa visualização, então, a túnica íntima, que é essa daqui, bem fininha, a túnica média, que é essa daqui, de tecido muscular liso, e a túnica adventícia, essa daqui, de tecido conjuntivo com fibras elásticas, tá? Eu acho que isso fica muito fácil para vocês visualizarem, né, e dá para você entender num corte histológico, você consegue bater o olho, você já sabe identificar o que é uma veia, o que é uma artéria. Aqui nós ficamos até com um brindezinho aqui de uma hemácia dentro dessa veia, tá bom? Arteríolas e vênulas, né, elas serão, na realidade, ramificações das veias e das artérias, óbvio, né? Então, vamos lá. Aqui, olha que bonitinho, arteríola, né, ela com, novamente aqui, gente, ó, íntima, média e adventícia, vênula, gente, íntima, média bem fininha e adventícia, olha que bonitinho, na vênula aqui, a gente vê as hemácias aqui dentro, que dá para ver, tá? Então, não tem como a gente confundir uma e outra, né? A arteríola sempre tem a média mais espessa, assim como as artérias, tá bom? Tranquilo? Então, ó, de novo aqui, né? Essa imagem é bem conhecida porque é do, do fígado, né? Daquela, do, da, dessa tríade aqui do sistema porta, olha que bonitinho, gente. Então, nós temos aqui a vênula, tá vendo? Com hemácias aqui dentro, aqui, a íntima, a média, né? Bem, bem fininha e a adventícia maiorzinha aqui, tá? Na arteríola, vê que a luz é menorzinha, né? A luz daqui, ó, tá? A íntima, a média que é maior zona e a adventícia mais fininha aqui fora, tá bom? Isso daqui, o que que é, gente? Isso daqui é o nosso ducto, tá? Que eu reconheço por conta, não dá pra confundir ducto com os vasos, por quê, gente? porque a parede do ducto tem um epitélio cúbico simples, né? Então, você vê os núcleos bem arredondadinhos aqui. Tudo bem? Tranquilo? Ó, de novo aqui a arteríola, né? Tá vendo? Íntima, média, maior zona e adventícia, tá? E os capilares, gente? Capilares, então, são o quê? Aqueles que vão mais se ramificar ainda e chegar pra fazer as trocas, né? Então, nós temos lá os capilares que são contínuos, tá? Ou seja, tudo fechadinho, bonitinho, os capilares fenestrados, tá vendo? que eles têm o fenestra que são como janelinhas aqui e os sinusoides, gente, que eles são muito faladores com os órgãos onde eles estão, tá? Esses capilares, na realidade, eles são constituídos de endotélio com conjuntivo acompanhando. Os contínuos, tá vendo? O endotélio é todo bem, as células são mais unidas, tá? Então, é basicamente epitélio conjuntivo, tá? Os fenestrados, como o próprio nome tá falando, né? Fenestra, que são essas aberturazinhas aqui, tá, gente? Pra fazer as trocas, a gente vai discutir isso mais pra frente, e os sinusoides que são bem, né? Eles conversam muito com os locais onde eles estão, por isso que eles têm que ter essas aberturas pra efetivamente fazer as trocas com o órgão, né? Como a Sely falou, eu tenho uma bomba que dela saem os vasos e chegam vasos, esses vasos têm que se caminhar pros órgãos e esses órgãos têm que fazer essas trocas, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter alguma coisa que facilite essas trocas. Essas setas pretinhas aqui, elas são todas nos capilares, tá bom? A é o que, gente? Uma arteríola e B é uma vênula, tá? Bom, e o coração, gente? O coração, como é que é, né? O coração, nós temos três camadas, histologicamente falando, né? Então, se aqui a parte interna do coração, no caso aqui, o átrio, eu tenho um endotélio bem conectado ao local onde o sangue vai ficar circulando, na histologia do coração, a gente tem o endotélio, um conjuntivo subendotelial, né? No caso aqui, é o endocardio, é um átrio, desculpa, um conjuntivo, né? Que nós chamamos de subendocardial, e aqui nós temos o que, gente? Músculo cardíaco, tá? Vamos ver aqui, gente, eu acho que esse esqueminha é muito legal para vocês poderem entender isso que eu estou falando, tá? Então, aqui, no interior do coração, nós temos um endocardio, tá vendo? Esse endocardio tem endotélio, tem o tecido conjuntivo frouxo, que apoia o endotélio, tá? Que é o subendotelial, certo? Aí nós temos o miocardio, que é tecido muscular cardíaco, né? Que ele tem, ele é um músculo estriado cardíaco, ele tem todas as suas características de músculo estriado, né? Tem o sistema que nós temos para formar as estrias, como é que se chama esse sistema, gente? Então, nós temos lá esses sistemas, né? De actinium e miosina formando os sarcoômeros todos certinhos aqui nas células e nós temos essas junções, né? Que eu vou mostrar para vocês na histologia, bonitinho, como é que fica, tá bom? Claro que no meio desse tecido muscular eu tenho um conjuntivo que dá o apoio, tá? Traz os vasos, etc. Tá bom? E nós temos também o que, gente? Nós temos uma camada externa, certo? Que é o pericárdio, certo, gente? Esse pericárdio eu tenho dois tipos, eu tenho um pericárdio visceral, que é aquele que está grudadinho no coração, tá? Que é chamado de epicárdio também, que é um pericárdio visceral, que é feito de tecido conjuntivo frouxo, conectado muito diretamente ao músculo cardíaco. E eu tenho também um pericárdio parietal, que na realidade é aquele que está conectado a onde, gente? A parede, né, mais externa do nosso organismo, como a Celie mostrou para vocês, tá? Entre os dois, tem uma cavidade pericárdica, certo? E nessa cavidade tem líquido, óbvio, né, que é para quando o coração faz os seus movimentos, isso tudo se movimente com tranquilidade, sem que haja nenhuma lesão nesse pericárdio visceral, ou epicárdio, que é todo mundo feito de tecido conjuntivo frouxo, com epitélio, óbvio, né, com epitélio para ficar face a essa cavidade pericárdica. Olha aqui que bonitinho, gente, o pericárdio, ele está envolvendo o nosso coração, tá? Externamente. Eu vou ter tanto um que envolve diretamente o coração e depois faz uma dobra, né, para ele ficar conectado com a cavidade onde o coração se posiciona, tá? Miocárdio, gente, como eu falei, é tecido muscular cardíaco, nessa imagem dá para a gente ver tanto as estrias onde eu estou passando aqui o vermelhinho, como eu consigo ver também, tá vendo, nessas setas pretas, eu estou vendo os vasos sanguíneos aqui com hemácias. Essa imagem está mais bonita ainda e aqui, gente, dá para a gente ver, óbvio, dá para a gente ver essa estrutura. O que é isso onde eu estou passando aqui a canetinha, gente? Discos intercalares, que eles estão fazendo o que, gente? Eles estão conectando uma célula a outra e isso é extremamente importante, porque esses discos são constituídos das junções comunicantes mesmo, tá? Olha aqui, né, então só para enfatizar o que vocês falaram, o disco intercalar, tá? Ele é feito, sim, de junções comunicantes, né? Tipo, desmossomos principalmente, tá? Para poder conectar, ficar muito conectado, de uma célula a outra. Os discos intercalares são feitos de junções comunicantes, tá? E as junções comunicantes, a principal delas que nós temos aqui é o desmossomo, tá vendo? Tá aqui. O disco intercalar é tudo isso e no disco intercalar eu tenho o desmossomo como uma das junções comunicantes, tá bom? Então, o disco intercalar ele tem desmossomo, ele tem essas aqui, tá vendo? Essas curvinhas aqui que são as interdigitações, né? Que é justamente para as células poderem ficar muito juntinhas. Lembra? Junção comunicante tem um monte, tem desmossomos, tem interdigitações, tá, gente? É justamente para que essas células possam conversar uma com a outra para poder passar o estímulo nervoso como a Celi falou para vocês. E aí, né? O miocárdio bonitão aqui. Então, nesse miocárdio, gente, nós temos, né? No miocárdio a gente tem as células, as fibras musculares e aí nós vamos ter um agente novo aqui, um novo integrante aqui que são as fibras de Purkinje, tá? Que elas estão bem na periferia aqui, tá vendo? O miocárdio está aqui, o endocárdio está aqui e as fibras de Purkinje estão aqui. As fibras de Purkinje, elas são o quê? É um tipo especial de fibra cardíaca, tá? Então, é um tipo especial de fibra cardíaca que nós temos aqui para fazer o quê? Facilitar o trabalho do nosso coração, tá? E elas ficam muito belas, ó, o miocárdio está aqui e o endocárdio está aqui, então a principal localização delas é nessa região, né, do endocárdio e próxima aí do nosso miocárdio. Tudo bem? O endocárdio, então, é feito do quê, gente? Do endotélio, que é epitélio pavimentoso simples, um tecido conjuntivo subendotelial, tá? Que vai dar o apoio para esse endotélio e a gente tem uma diferencinha entre o endotélio atrial, dá uma olhadinha aqui que ele é mais espesso e o endotélio ventricular, dá uma olhadinha aqui que ele é menos espesso, tá bom? Então, endocárdio ventricular, subendotélio e subendocárdio, tá? Que é o tecido conjuntivo que faz essa conexão entre o tecido muscular cardíaco e o nosso endotélio. Beleza, gente? E é isso, né? Acabou! Gostou da aula? Então, não esquece de deixar os comentários para a gente, dá like, a gente precisa muito crescer no canal, compartilha com seus amigos, dá uma força aí para a gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais e importantes de isto, de anato. Vai lá, não perde essa não.